Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tem que te entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que olho não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa eu cuidar dos teus sonhos Aí é vigilant Então peça oi ango 15 em uns Prime Desde A Sol Com